Respondendo de bate pronto, sim, tem. Tem espaço para derreter 50% ou mais nos próximos meses. Parabéns pelo Casório, você acha que a SEC vai conseguir derrubar o mesmo mercado? Não, a SEC não tem poder para fazer porra nenhuma. Quem tem poder é quem tem dinheiro na mão. BlackRock e JP Morgan, eu acredito que vão derrubar o mercado e recomprar ações e criptomoedas baratas. Eu acho que são essas duas empresas principais, tanto o banco quanto o fundo, a BlackRock, que vão comprar ações mais baratas para depois vender lá na cabeça de todo mundo mais caro. Olha, se a narrativa das inteligências artificiais forem cada vez mais fortes nos próximos ciclos de alta, vai sobreviver com certeza. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser o auge nos próximos 10 anos, vai ser o momento. O que a gente viu o YouTube crescer, modificando toda a estrutura de como é distribuída as mídias e geração e criação de conteúdo, que antes a gente dependia só da televisão, uma ou duas televisões que passavam de fato na TV, dependendo de onde você morava no Brasil. O YouTube descentralizou, então, a informação, a criação de conteúdo, permitiu que qualquer pessoa com uma câmera consiga produzir conteúdo, enfim. O boom das mídias sociais, né? Eu acho que o próximo boom vai ser da inteligência artificial nos próximos 10 anos. Então, a gente está como se... na inteligência artificial a gente está como se a gente estivesse entrando no YouTube em 2004. Só que agora o foco é 2023, inteligência artificial e os próximos 10 anos. Cara, na minha opinião, atualmente só tem uma interessante. Ethereum. As outras elas podem derreter ainda mais 90%, incluindo Magic, Link, entre outras. Então, desse A mesmo, altcoin, Ethereum. Por enquanto. Semana que vem a coisa pode mudar? Pode. Mas, por enquanto, nenhuma altcoin vale a pena o risco de exposição. Cara, eu acho legal a estratégia 80% entre Ethereum e 20% Bitcoin. Ponto. Para começar, é isso. Depois, com o tempo, começam a surgir as narrativas das altcoins e algumas altcoins sobem muito forte. Mas, dessas tretas aí de regulação, eu acho que as que mais vão sofrer são as altcoins. E eu acho que o Bitcoin e o Ethereum estão mais na defensiva porque eles são considerados como commodities pela SEC. Olha, não te apavore. O meu alvo de curto prazo é 70 centavos. Esse é o meu alvo de curto prazo. E alvo de longo prazo é 10 centavos ou mais. Ou seja, mais abaixo de 10 centavos. Porque ela tem uma emissão muito grande de tokens e eu acho que ela não tem utilidade para sustentar uma alta acima de 1 dólar como ela está nos tempos atuais. Porém, a queda vai ser lenta, gradual. É com o tempo, tá? Mas eu acho que ela vai acontecer porque essa moeda não tem nem necessidade de existência. Vamos ser sinceros. O pessoal tá louco, tá torcendo, né? Nunca torci tanto para alguém estar certo como torço para você. Calma, fofo. Primeiro, nós não temos controle do mercado, né? Precisamos ser humildos perante a incerteza. Porém, existem... Olha, 95% de probabilidade de queda ainda por quê? Porque muitos indicadores técnicos, resistências, suportes, o Carly A4, Nasdaq batendo o topo também. Então tem muita coisa confluindo para a queda, tá? Para a continuação da queda que iniciou em abril, em dia 20 de abril. Então já faz mais de um mês que nós estamos em queda, em baixa, tá? Ou na retomada do mercado em baixa. Só que para perder o suporte dos 25 mil, eu acredito que não pode demorar mais, tá? Então semana que vem, próxima semana, tem que o mercado realmente começar a dar porrada para baixo. Caso contrário, a acumulação vai estourar um pouco até 34 mil, 32 mil, 34 mil, enfim. E aí, na situação que a gente se encontra, eu prefiro semanal. Desse A, Dollar Cost Average. Essa é a pergunta que ela fez, tá? Dollar Cost Average nada mais é do que uma estratégia de você ir comprando aos poucos. É uma das estratégias que a gente utiliza e eu fiz uma pergunta esses tempos para os membros do canal e apenas 25% fazem o Dollar Cost Average, mas na verdade todo investidor que foca no médio e longo prazo deveria utilizar essa estratégia, né? Separa um dia da semana ou um dia do mês e compra uma vez por mês, uma vez por semana. Eu prefiro o semanal, tá? Porque eu recebo renda o tempo todo, não é um dia fixo do mês que eu recebo. Então eu prefiro fazer compras e aportes semanais, tá? Agora eu comecei quartas-feiras e domingos, antes era só quartas-feiras. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor curta e compartilhe. Até a próxima!